Boa tarde você que está assistindo o Tarde Livre. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Edilson Pinheiro. Ele que é membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E pós-graduado pela Clínica Ivo Pitangui. Tudo bem, Dr. Edilson? Boa tarde. Boa tarde, Daniela. Boa tarde, Cala Soraya. Boa tarde a todos do Tarde Livre. E hoje nós vamos responder vocês de casa que mandaram e-mails para a gente. E a primeira pessoa, ela vem de Juazeiro do Norte. E ela pergunta, é a Kátia. Se eu menstruar no dia da minha cirurgia, ela terá de ser cancelada? Não, não tem nenhum problema. Principalmente que é fisiológico. Então não é necessidade, o sangramento geralmente é pequeno. Então não vai interferir em nada da cirurgia. Não tem nenhum problema. A Roberta do Meirelles, ela pergunta. Dr. Edilson, se eu estiver gripada, eu preciso cancelar a minha cirurgia? Precisa. Se estiver gripada com sinusite, com infecção urinária, ou qualquer outro tipo de infecção, qualquer que seja a cirurgia, não só a cirurgia plástica, deve ser cancelada a cirurgia. Isso porque o sistema imunológico, naturalmente, da cirurgia, devido ao estresse cirúrgico, vai diminuir. Então fica o organismo propenso a infecções. Então é muito importante que ela esteja bem fisicamente para poder realizar a cirurgia. A não ser que seja o caso de urgência, ou emergência. Mas a princípio, se for uma cirurgia eletiva, deve ser suspensa até o tratamento completo, com antibiótico ou não, de caso uma virose ou uma sinusite. Nós vamos responder agora a Marília, da Cidade dos Funcionários. Ela pergunta. É verdade que se aproveita a cicatriz da cesárea para abdominoplastia? Como isso é feito? É verdade. Se existe, principalmente a maioria das pessoas que tem segunda, terceira gestação, ela possui uma cicatrização, às vezes, um pouco dobrada, com endurecida, com retração nessa cicatriz. Então nós cortamos um pouquinho abaixo, exatamente para retirar, quando elevamos o retalho do abdômen, aí retiramos toda essa cicatriz, aproveitamos a cesárea e prolongamos um pouco a cicatriz para o lado. E assim conseguimos retirar toda aquela cicatriz anterior. E uma pessoa que não quis identificar, ela pergunta, quais são os procedimentos mais procurados pelos homens? A blefaroplastia, principalmente aquele olhar de cansado, principalmente em vendedores, as pessoas que vendem, mexem com vendas, elas possuem aquele olhar de cansaço, então a pálvula já está caindo, então a blefaroplastia, tanto superior quanto a inferior, é a mais procurada. Aí, a seguir, vem a lipoaspiração, e associado a isso, como é um procedimento que se faz no consultório, muitos acabam aderindo ao botox e preenchimento, que é o lifting, o soft lifting, aquele que fazemos dentro do consultório, está sendo agora muito procurado pelos homens, porque é um procedimento rápido, simples, fácil, em 10 minutos se faz no consultório, que dá um resultado muito bom e prolongado. Uma pessoa também que não quis se identificar, ela pergunta, existe algum tipo de cirurgia que possa corrigir o excesso de gordura na região mais íntima da mulher? Principalmente no monte de Vênus, que existe aquela gordura, com acúmulo de gordura, também como se fosse no colote ou nos flancos, é muito comum elas pedirem isso, porque a gente sabe, inclusive, que se pode fazer a lipoaspiração nessa região, então, conseguimos dar uma boa melhora, né, ali, fazendo a lipoaspiração nessa região. É bem interessante essa cirurgia. Então, é possível. É possível. O Ricardo, do Dionísio Torres, ele pergunta, a abdominoplastia é feita exclusivamente por mulheres após a gravidez, ou pode ser feita também pelos homens? Também pode ser feita pelos homens, principalmente, aqueles pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, ou que não fizeram cirurgia bariátrica, mas perderam muito peso, né, às vezes perde 20, 30, 40, 50 quilos, às vezes só fazendo atividade física, ou fazendo uma dieta, então, é qualquer pessoa que possui uma flacidez na região abdominal. Se for suficiente, aí se faz a abdominoplastia. Ok. Agora a gente vai responder o Otávio, ele é da cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, e ele diz, sou engenheiro e me submeto muito ao sol quente, principalmente ao meio-dia, e estou percebendo o envelhecimento da minha pele. Quais cirurgias podem ser indicadas, e quanto tempo devo ficar sem me expor ao sol? É complicado no caso dele, porque ele trabalha no sol. Então, mas, o que era para ter sido feito, ainda se pode fazer, é exatamente usar o protetor solar. Repetir a cada duas horas, e sempre, né, pela manhã e à tarde, quando ele for ao sol, sempre colocar o protetor solar para proteger os raios ultravioletas, e assim evitar o envelhecimento, prevenir o envelhecimento da pele. Agora, para quem está com o envelhecimento já instalado, aí vai ocorrer aquela flacidez de pele, o envelhecimento é precoce, ou seja, pacientes, às vezes, com 30 e 40 anos, já tem um rosto, às vezes, de 50 e de 60 anos. Então, é muito importante o protetor solar para prevenir isso aí. Agora, quem já tem, aí vai ter que ser feito, provavelmente, o lifting, né, se existe muita flacidez, e a partir daí, mesmo fazendo a cirurgia, vai ter que prevenir, para não envelhecer de novo, é necessário fazer outra cirurgia. E aí, só o protetor solar? Só o protetor solar. Uma pessoa que não quis identificar a pergunta, tenho muitos problemas com olheiras, como a cirurgia plástica pode ajudar, no meu caso? É, a maioria dessas olheiras é devido à gordura na pálpebra inferior, que aí fazemos a blefaroplastia. Existem três bolsinhas de gordura, nessa região da pálpebra inferior, que acabam acumulando líquido, né, e fazendo as olheiras. É tanto que pacientes, às vezes, passam a dormir bem, durante a noite, não tem problema, mas quando acordam, vai trabalhar, e todo mundo acha que passou a noite acordado, ou então que bebeu a noite inteira, né, e isso atrapalha muito, principalmente os vendedores, que têm as olheiras, né. Então, pode ser resolvido, a maioria das, dá para ser resolvido, através da blefaroplastia inferior. E a recuperação é tranquila? É rápida, é tranquila, mas assim, né, que todos os exames têm que ser feitos no hospital, o paciente vai ter que se cuidar para não pegar sol, porque isso não vai manchar essa região, tem que ter alguns, certos cuidados, e sempre fazer em hospital. Ok. Agora a gente vai responder a Luciana, de Natal, no Rio Grande do Norte. E ela pergunta para que servem e como funcionam as cintas elásticas na lipoaspiração? Bem, as cintas elásticas, né, que utilizamos sempre em caso de cirurgia de abdômen, de lipo, né, quando faz lipo na face interna da coxa, no culote, é exatamente para o edema não progredir muito. Então, ela vai segurar um pouco o edema, diminuir esse inchaço, exatamente para isso. Porque se você não usar cinta, ele vai inchar bastante. Então, qualquer coisa, uma roupa, pode até marcar o local do abdômen e ficar com fibrose nessa região, que pode achar que foi até da cirurgia. Depois fica uma marca, a paciente, ah, porque ficou uma marca aqui, exatamente devido às vezes a não utilização das cintas elásticas e, às vezes, da fisioterapia pós-operatória, que é muito importante. Então, fez a cirurgia de lipo, procura repousar um pouco, em torno de 10 a 15 dias, para diminuir o edema, diminuir esse inchaço, usar as cintas elásticas e uma boa drenagem linfática vai a recuperação, acelerar e ficar bem. Porque o problema é você não usar cinta, exatamente a marcação de qualquer roupa e aí ficar com a fibrose e, às vezes, fica até permanente a marca dessa determinada roupa. A gente vai responder ainda, a Luciana, que ela pergunta, para que servem as sessões de drenagem linfática depois da lipoaspiração? É exatamente para isso, para prevenir o edema, para melhorar o edema, que o edema vai ter, de qualquer maneira, após a lipoaspiração, porque ali, de qualquer maneira, é uma agressão ao organismo, como qualquer outra cirurgia. Então, esse inchaço, se você usa cinta justa, não precisa ser também apertada nem folgada, tem que ser justa para a diminuição do edema. Então, a fisioterapia é muito importante, exatamente porque você vai drenar toda essa região para os vasos linfáticos e diminuição do edema. Então, a combinação da fisioterapia com a cinta elástica é um resultado mais rápido, a recuperação mais rápida. A Celie, do bairro de Fátima, pergunta, tenho mais de 60 anos e gostaria de fazer mais de uma cirurgia, no caso, um lipoaspiração. e uma lipoaspiração. Posso fazer as duas cirurgias juntas? Aí vai depender de uma boa avaliação. Primeiro, ela tem que saber se ela tem condições de fazer a cirurgia, ou seja, se o coração está bem, se ela não é paciente fumante, se ela é uma pessoa sedentária, se o exame de sangue está tudo ok. Fazer sempre em um hospital que tenha UTI, que tenha médicos plantonistas, que tenha uma equipe completa com cirurgião assistente. Então, diante disso, a partir daí, saber se ela, o tamanho dessa lipo. Se for um lipo pequeno, não vai ter nenhum problema. Agora, sabendo que duas cirurgias acabam incomodando mais do que uma, né? Então, são duas cirurgias grandes. Muitas vezes, ela talvez faça a lipoaspiração mais o abdômen. Aí tem que ver o tempo de cirurgia que vai ser isso aí. Quantas pessoas na equipe vão ter? A cirurgia também não pode se estender por muito tempo. O ideal, para uma boa recuperação, é que a cirurgia não demore muito tempo. Que sejam as cirurgias mais rápidas, né? Para a recuperação também ser mais rápida. Então, é uma boa avaliação que um cirurgião pode definir isso aí. E para encerrar o nosso quadro, nós vamos responder o Marcos, de Jaguaribe. E ele diz, tem um problema de orelha jabano, mas moro, mas moro no interior do estado. Quanto tempo devo me afastar do trabalho para realizar a cirurgia? É o ideal de uma semana a dez dias, para que ele venha, faça todos os exames, faça a cirurgia com tranquilidade, né? E vai ter que usar uma faixa, aquela de tenista, por trinta dias. Muitas ficam com vergonha e acabam não querem nada, não posso usar a faixa no trabalho, não posso ir para o colégio, não posso ir para a faculdade com essa faixa de tenista. Então, o próprio deixa para fazer nas férias, que é mais interessante, aí ele vai passar uns trinta dias em casa, onde ele quiser, mas sempre com a faixa para exatamente modelar a orelha e conseguir, assim, um bom resultado. Agora, se a pessoa não usar a faixa? Ela corre o risco de ter a recidiva, ou seja, de a orelha voltar para a posição que era. Então, todo cuidado é muito importante do pós-operatório. Para ter um resultado bom, precisa-se também do paciente, não é só a cirurgia, a cirurgia é apenas uma técnica que você faz ali, mas o pós-operatório é de muita responsabilidade. Então, o paciente tem que estar junto com o cirurgião para conseguir esse resultado. Então, a associação de uma boa técnica com um bom pós-operatório é que a gente vai conseguir um resultado bom. Ok. Então, se você quer fazer com essas pessoas, tem alguma dúvida para tirar com o Dr. Edilson, é só mandar para o nosso e-mail. A gente queria agradecer a presença do Dr. Edilson. Muito obrigada por mais uma entrevista. Obrigado, Daniela. Obrigado, Carla Soraya. E continue enviando suas perguntas para que possamos tirá-las na próxima semana. Um grande abraço. É isso aí. Nós conversamos com o Dr. Edilson Pinheiro. Ele que é membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e pós-graduado pela Clínica Ivo Pitangui. Você pode mandar sua pergunta para a gente. Nosso e-mail é tardelivre arroba tvdiario.tv.br Você também pode ligar para o TV Diário e você 4002-2599. Mas, se você quer rever alguma entrevista já feita com o Dr. Edilson, é só acessar o espaço que ele tem no YouTube. www.youtube.com barra Dr. Edilson P.